Doze horas, mais cinquenta e sete minutos da capital do estado, sejam todos muito bem-vindos a esta edição desta quinta-feira, aqui pelos estúdios, a Adapante Amazonas, para todo o Amazonas, com um programa da família amazonense, o meu, o seu, o nosso Câmera 13. Esse programa que foi criado há exatos catorze anos, com muito carinho, pra você, amigo telespectador, você que todos os dias acompanha os noticiários, as suas matérias das comunidades, da sua cidade, enfim, você faz parte da história do Câmera 13, e a gente só tem que agradecer a Deus por isso, e a você também. Hoje são 21 de julho, uma quinta-feira abençoada, e é claro, eu te pergunto, você já fez o dever de casa hoje? Já falou com o Papai do Céu? Você já agradeceu a Deus por esse dia lindo, pelo ar que você respira, pela saúde da sua família, pelo alimento que você tem na sua mesa? Ainda não? Então faça isso, Deus está de braços abertos, esperando por você, Ele quer te ouvir. Bom, às 12 horas e 58 minutos, nós estamos aqui nesta data maravilhosa, afinal de contas, hoje o programa é também dedicado a todos vocês, amigos telespectadores, que estão aniversariando. Você que está rasgando mais uma folhinha no dia de hoje, as nossas mil e uma parabenizações, em nome da família Band Amazonas, e é claro, no programa da nossa gente, o Câmera 13. E hoje, meu diretor, alguém desfila por aqui? Quem está na tela, né? Quem vai aparecer daqui a pouquinho, pra mostrar pra todo o estado do Amazonas, né? É, daqui a pouco, né? Mas você que está em casa, que está aniversariando, nossas parabenizações, tudo de bom, que Deus venha te iluminar cada dia mais, e que você seja muito feliz ao lado da pessoa amada, ao lado da família, enfim, que Deus possa abrir novos horizontes pra você. Bom, quem está acompanhando o programa neste momento, na Cidade Nova, é a minha querida telespectadora, Edmar Guedes, né? Ela que nos dá o ar da sua graça, acompanhando o programa da nossa gente. E também, a Vera Lúcia, ali na zona norte de Manaus, no bairro ali, deu um brancão ali, ali perto da Cidade Nova, perto do Santo Edovina, não é no Novo Aleixo, mas eu vou já lembrar. Mas, Vera Lúcia, nós estivemos ontem com você, aquele abraço carinhoso pra você, seu pai, os nossos amigos, aí do... Não, já já vou lembrar. O programa ao vivo é assim mesmo, né? Bom, mas hoje, em nosso programa, nós vamos ter a presença, mais uma vez, dessa celebridade, essa pessoa que faz parte do nosso programa, que é o advogado, que é o doutor Alberto Dalmeida, ele é especialista em casos de família. E daqui a pouco a gente vai falar com ele sobre esses casos que você tem alguma dúvida, né? Com relação ao aguardo compartilhado, enfim, tudo isso. Mas você vai aguardar aqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Agora, a gente vai trazer uma matéria com relação às Olimpíadas que estão chegando, né? Olha, o repórter Gerson Guerra, neste exato momento, está em frente à Arena da Amazônia, onde foram colocados mais de 100 mil ingressos pra você, em todo o Brasil, poder ter a oportunidade de assistir os jogos das Olimpíadas Rio 2016. E a gente vai saber mais detalhes com o repórter Gerson Guerra, que vai trazer pra gente, na tela. Já começou a venda da grande e última leva de ingressos para os Jogos Olímpicos 2016. É a chamada Super Quinta. 100 mil ingressos estão à disposição do torcedor. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão. Pessoas com mais de 60 anos e cadeirantes têm direito a meia entrada em todas as categorias de preço. Estudantes e pessoas com outras deficiências, no entanto, só terão direito ao desconto na menor categoria de preço. Para comprar o ingresso via internet, você entra no site oficial dos Jogos Olímpicos. Lembrando que será instalado aqui na Arena da Amazônia o Juizado do Torcedor, amparado no Estatuto do Torcedor, Lei 10.671. Caso haja algum problema, as providências serão tomadas dentro da Arena mesmo. Imagens de André Luiz, reportagem Gerson Guerra. Olha, super legal essa dica do companheiro Gerson Guerra. Para você que ainda não teve a oportunidade de comprar o seu ingresso, para assistir os Jogos das Olimpíadas, hoje já começou a partir das 12 horas e já estão disponíveis esses ingressos. E é claro que você pode ir diretamente às militerias da Arena da Amazônia e comprar o seu. Ah, um grande detalhe. Se você está pensando em comprar o seu ingresso para causar problemas na Arena da Amazônia durante os Jogos, tire o seu cavalinho da chuva, até porque o Juizado vai estar lá, a polícia também vai estar de olho em todos aqueles caras barderleiros. Então, se você pretende estragar essa festa linda, fique em casa para você não acabar atrás das jades. Está certo? Então, fica essa dica aí do Comitê Olímpico 2016, Rio 2016. E é claro que você tem que fazer como a produção do Câmara 13. E toda a produção já esteve na Arena, já comprou seus ingressos. Eu ainda não fui, mas daqui a pouco eu não vou perder essa chance não. Bom, 12 horas e... 13 horas e 2 minutos, a Vera Lúcia é ali na comunidade de São Pedro, na zona norte de Manaus. Lembrei que são tantos os bairros, mas Vera, aquele beijo para você carinhoso do tamanho do universo, tá bom? E ali na Avenida Praia do Futuro, isso, ali na comunidade de São Pedro, é isso mesmo. Bom, 13 horas e 3 minutos na capital do estado. E nós vamos chamar a atenção agora da empresa Manaus Ambiental, é isso mesmo. Os moradores ali do bairro Cidade Nova, zona norte da capital do estado, precisamente ali da Avenida Timbiras, nos últimos 8 dias tiveram essa avenida cortada pela empresa Manaus Ambiental para recolocar a tubulação para o abastecimento de água nas residências da zona norte de Manaus. Acontece que a empresa fez sim o trabalho. O outro problema é com a questão do tapa-buraco da empresa e repou o asfalto que foi retirado durante o trabalho que foi feito naquela área. A Prefeitura de Manaus já tem o maior trabalho do mundo em colocar o asfalto de qualidade nos bairros das zonas norte e leste da capital. Por que que tem trabalho? Porque na hora de colocar para os ricos nesses ambientes super legais, nos condomínios, Ponta Negra, Vieira Alves, Adrianópolis, enfim, é um asfalto de primeira qualidade. Mas, quando se trata dos nossos amigos das zonas norte e leste, o asfalto é de péssima qualidade e para piorar a situação, a empresa Manaus Ambiental quebra o resto do asfalto que tem e não põe o asfalto para solucionar o problema dos moradores. Nós recebemos inúmeras ligações na tarde de ontem, o nosso departamento de jornalismo, inclusive eu quero pedir ao companheiro Gerson Guerra, que neste exato momento está aqui na central de jornalismo do Câmara 13, que vá neste exato momento, juntamente com o repórter cinematográfico André Luiz, até a Avenida Timbiras, onde há um número de quase 50 pessoas esperando pela produção do Câmara 13 e pela reportagem. Uma vez que no dia de ontem, como choveu, os comerciantes e os moradores da Avenida Timbiras sofreram muito com a lama que era jogada através dos veículos que por ali passavam. Então fica aqui esse alerta à empresa Manaus Ambiental, que já não tem um compromisso de colocar água de qualidade e abastecer toda a cidade de Manaus, para piorar. O bom rendimento da empresa ainda quebra e tira o asfalto, que hoje é tão precário na boa parte das cidades, das zonas norte e leste da capital do estado. Bom, 3 horas e 5 minutos da capital do estado, você continua ligado. Daqui a pouquinho, o nosso querido advogado Alberto Dalmeida, ele que é especialista em caso de família, vai estar aqui dando uma entrevista com exclusividade, para que você amigo de casa tire todas as suas dúvidas, tá bom? É logo, logo. Aguarda aí, após o intervalo comercial. Eu vou tomar uma água, mas já eu volto. Muito bem, de volta nós somos às 3 horas e 9 minutos pelos estúdios Adaban de Amazonas para todo o interior do estado, além das cidades que compõem a região metropolitana da capital, e seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa da nossa agente, o Câmara 13. Nós já estamos aqui em nossos estúdios com o doutor Alberto Dalmeida, ele que é advogado especialista em casos de família. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, obrigado por ter atendido, né, gentilmente, como sempre, o pedido da produção do Câmara 13 para dar uma entrevista e falar desse assunto que faz parte do interesse do dia a dia de muitas famílias em todo o estado do Amazonas, doutor Alberto. Primeiro, obrigado pelo convite, Ademilda, boa tarde a você, meu irmão, minha irmã que está em casa nos assistindo, e o tema é importante para a sociedade, então a família é o reflexo da sociedade, ou a sociedade também é o reflexo da família, então se a família vai mal, a sociedade vai mal, em contrapartida, se a família vai bem, a sociedade também vai bem. Então a importância de nós falarmos aqui, sobretudo para o jovem, Ademilda, e aí quando falam, eu sei que no programa nós temos uma quantidade de pessoas que são religiosas, e aí, religioso ou não, mas aquele que lê a Bíblia, que tem um pouco de conhecimento no Evangelho, sabe da importância do início da família com namoro, noivado e depois o casamento. Essa sequência que nós temos não foi criada hoje, não foi criada com a legislação, essa sequência bíblica, ela já nos demonstra, já nos expõe o quanto é importante conhecer antes de casar, o quanto é importante conhecer antes de fazer uma criança, porque criança nenhuma pede para nascer, se a criança nasceu é porque duas pessoas quiseram. E todo esse ritual hoje em dia já foi deixado de lado, né? Muitas vezes as pessoas não estão nem aí para eles se conhecerem, namorarem um pouco, para depois sim casarem e na frente do futuro ter uma criança. Hoje em dia a criança vem em primeiro lugar, depois que eles procuram cada um conhecer o outro, né doutor? É, a grande verdade é que quando você atropela essa sequência, você corre riscos maiores. Quer dizer, quem já conhece namorando, noivo ou logo depois do casamento, tem dificuldade muitas vezes em manter esse relacionamento, tem dificuldade de educar essa criança, você imagina que isso, digamos, furou a fila. Então, não estou dizendo que quem tem filhos fora do casamento ou quem teve o filho antes de casar não será um bom pai e uma boa mãe, mas as possibilidades de se acertar são maiores quando você conhece um pouco mais essa pessoa. Agora, o importante de você, agora que está em casa assistindo, e eu ouço muito essa pergunta, seja e-mail, seja pelo Facebook, às vezes WhatsApp, e as pessoas dizem, poxa, mas doutor me explique aqui, ou no escritório principalmente, né? Mas pergunta, eu tenho um filho, nós nos separamos ou nós nem chegamos a morar juntos? E infelizmente eu já não tenho acesso a essa criança. É uma dúvida frequente. Quer dizer, o relacionamento de um casal não pode prejudicar a educação de uma criança, porque naquele momento do meu bem, do casamento, do falar baixo, quando com amor, com amor, não fizeram amor, mas se amaram para dar ali, geraram uma criança, esse amor não pode se acabar, ou se se acabar, ele não pode prejudicar o fruto daquele período em que ele existiu. Certo, nós vamos às 13 horas e 13 minutos da capital, e vocês estão acompanhando o Câmara 13, você que ligou o seu televisor nesse momento, nós estamos com uma entrevista com o doutor Alberto Dalmeida, especialista em casos de família, e a gente vai falar sobre guarda compartilhada. Bom doutor, é um assunto atual, atrativo e que gera muitas dúvidas, principalmente aos pais que estão interessados nessa mudança toda, não é isso? É, eu estou vendo aqui uma perguntinha ali na TV, né, acho que alguém mandou para o programa. Você pode ficar à vontade. Se estou separado e não posso, se não sou eu, estou lendo, né? Claro. Estou separado e não posso ver minhas duas filhas que são gêmeas e ainda tenho que pagar 70% de um salário para pensão. O que posso fazer para ter a guarda compartilhada? Bom, guarda compartilhada... É o Roberto que manda para a gente, o Roberto de Paula. Roberto de Paula. Beleza. Roberto de Paula, né? É, você pode falar. Então, assim, essa modalidade nova, ela tem aproximadamente seis anos, né? E ela veio trazendo, na verdade, oito anos. E o que ela veio fazer? O que é compartilhar? Ou seja, partilhar com alguém, partilhar algo ou alguma coisa. Nesse caso, o tempo, o carinho, o amor, o afeto a uma criança. Então, assim, quando nós falamos em guarda, nós temos alguns pontos. Primeiro, a questão patrimonial, ou seja, aquilo que a criança precisa comer, a roupa, os gastos. Nós temos a questão psicológica, que é o afetivo, é aquele carinho que só pai e mãe podem dar. E também não podemos abandonar a questão da educação, que é pagar a escola, levar a escola, comprar material escolar. Eu sei que, às vezes, a família não tem condições de pagar uma escola particular, não tem problema. O Estado é obrigado a proporcionar essa escola, mas gasta-se com material escolar, com fardamento, sapato, transporte. Então, partilhar, esse compartilhar, não é apenas quantas horas eu fico por dia ou quantas horas eu fico por semana, quantas horas a minha ex-companheira fica por dia ou por semana com essa criança, não, não. Então, é uma nova modalidade. É que há muita confusão no compartilhar sobre quem vai ficar mais tempo. Não se discute tempo no compartilhamento. Muitas vezes, a criança nem precisa sair daquela casa, seja da mãe ou da casa do pai, ela continua. Mas aquele cônjuge, aquele pai ou a mãe que não está com a criança, que não tem a guarda de direito naquele momento, então, quando se fala em compartilhar, ele precisa participar diretamente na escolha da criança. A criança sai, eu quero ir ao cinema. Pode ver esse filme? Ah, tem que ter um plano de saúde. Qual é o melhor plano de saúde para o nosso filho? Então, isso é compartilhar direitos e deveres. Olha, os pais precisam se entender, né? Isso em comum acordo, né? E, na realidade, não é uma questão legal, doutor. É uma questão familiar. O caminho certo seria que houvesse um atendimento entre pai e mãe para que a criança não viesse a sofrer no futuro, dê um abalo psicológico, né? Sim, sim. Então, a tendência mundial, né? Nós copiamos muito da Europa e dos Estados Unidos, que começaram a tratar o compartilhamento da guarda de criança. Agora, é preciso ter maturidade. Então, o casal que hoje se relaciona, tendo ou não filho, precisa saber que se gerar uma criança, não poderão discutir, não poderão brigar, não poderão tratar mal essa criança ou tentar fazer o que hoje, infelizmente, muitas famílias estão. E nós podemos falar mais adiante sobre a alienação parental, que infelizmente está presente, sobretudo nas questões das guardas compartilhadas. Bom, doutor Alberto, chegou uma pergunta aqui que veio da Ana Paula, ali do bairro da Nova Floresta. Ela pergunta o seguinte, por que a guarda compartilhada tem ganhado tanto destaque assim? E é difícil fazer acordo quando um casal se separa? Pois é, falta de maturidade. Falta de maturidade. Ninguém obriga um casal a estar junto. Ninguém obriga um casal a se conhecer e a fazer filho. Não estou falando de estupro, mas naturalmente, tá? Então, se você fez por opção, tem que saber que vai arcar com as consequências para o resto da vida, porque não existe ex-namorado, ex-noiva, ex-marido, mas não existe ex-filho. Então, essa criança que nasceu dessa união, provavelmente com muito amor, não pode deixar de ser amada. Agora, eu amo meu filho, mas não quero pagar a pensão. Eu amo meu filho, mas eu estou num novo relacionamento. E agora eu cuido desse que está aqui. Quem cuida é a minha ex-mulher, quem cuida é o atual companheiro dela, que é o padrasto da criança. Essa responsabilidade, ela não pode ser transferida. Bom, doutor Alberto, em cima dessa sua resposta aqui, ó, na hora que o juiz decide a guarda, se um dos dois não quiser, mesmo assim, a justiça obriga a guarda para os pais? Sim, sim. Não existe ex-pai, não existe ex-pai. Então, a justiça o que pode fazer? Aquilo chamado de guarda unilateral, que não é tão bom. Aquela criança que passa a semana inteira na casa de um, normalmente da mãe, mas não quer dizer que tem que ser a mãe, o juiz, ele olha quem tem melhores condições. Não é só financeira, é importante ressaltar que não é só que o marido ganha um pouco mais, o ex-marido ganha um pouco mais, por isso ele vai ficar com a guarda? Não, não. É levado em consideração o valor que recebe. Muitas vezes a mãe fica com a guarda e ela nem trabalha. Então, não é obstáculo a questão financeira, mas é a questão, o conjunto. Bebe, usa droga, quanto tempo passa fora de casa, trabalhando ou em festas? Então, o juiz precisa também de um apoio sociopsicológico, ou seja, precisa que os psicólogos do tribunal estejam naquela casa, conversem com aquela criança, conversem com o casal ou ex-casal, o assistente social, a assistente social, profissão muito importante, ressalta a importância nos casos de família, do apoio, do trabalho de bons assistentes sociais e psicólogos, Ademilton. Com certeza. Então, esses sim, dão toda a base para que o juiz possa decidir. E também o conselho tutelar fiscalizando de perto para ver se há maus tratos com as crianças também, né? Sim, o conselho tutelar tem muita importância. Daí, a escolha do conselho tutelar ser feita pela própria sociedade. Então, a sociedade muitas vezes, não se preocupe, eu não vou escolher quem é o conselheiro. Normalmente quem vota no conselho tutelar é aquele amigo, é aquele parente. Quando, na verdade, a sociedade precisa sair de casa para votar na escolha desse conselheiro tutelar. Porque precisa ser alguém de confiança. Alguém que se preocupe com a família, que se preocupe, sobretudo, com a criança. Agora, doutor Alberto, um casal, por exemplo, o cara fez um filho, não tem compromisso nenhum com a criança. Não dá educação, não dá amor, não dá o alimento que é necessário. E, por outro lado, não trabalha, diz que não tem condições nenhuma de sustentar a criança. Como é que fica esse caso? Ele está vivo, né? Claro. Se ele está vivo, ele come. Ninguém vive sem comer. Então, mesmo que ele precise, todos os dias, separar um pouquinho daquela comida dele para levar para aquela criança, ele precisa. Então, tem vida, come. Tem pai, tem mãe. Ademir, é interessante que nós não temos mais a questão da prisão civil no Brasil. Mas, olha só, não estou falando do Brasil, mas é um tratado que o Brasil assinou que nós temos a única modalidade de prisão civil no Brasil hoje é justamente a pensão alimentícia não paga de forma voluntária. Então, se você está vivo, se você tem condições, vai capinar um terreno, vai ajudar. O que não pode é aquela criança que não deu causa à briga de vocês ou que não pediu para nascer, deixar de comer, passar necessidade financeira. Sobretudo, a afetiva, Ademir, porque nós falamos muito da questão financeira. Hoje tem muitos programas, sempre consegue um pouco de comida, mas amor, carinho, o juiz não tem como obrigadar. Certo, olha, tem algumas perguntas que estão chegando através das redes sociais. Olha, nunca tive relacionamento estável com a mãe do meu filho. Pago pensão e ajudo sempre. Porém, sou autônomo. Esse fato de não ter carteira assinada e não constituir família pode me atrapalhar em uma possível guarda compartilhada, doutor Alberto? Não, não, na verdade, o que é importante? Fotos, amigos, vizinhos. A testemunha, nesse caso, é muito importante. É demonstrar, olha, eu não tenho um contra-cheque, mas eu pago a previdência, há o recolhimento, mas eu como todo mês, eu consigo fazer o famoso bico, eu sou autônomo, então tudo isso precisa ser informado à justiça. E aí, se você faz um serviço, pega uma nota fiscal, pega um recibo daquele serviço prestado, é importante pagar o ISS também para o município, vá até a prefeitura, recolha, então tudo isso pode ajudar a demonstrar para a juíza. Agora, o que infelizmente ainda acontece, Edmilto, é que alguns pais omitem isso justamente para não pagar a pensão. Isso aí eu ia perguntar. Isso é um problema. É omitir quanto recebe para não pagar a pensão para a criança. Quer dizer, se eu pagar a pensão, vai faltar para a minha torna moradinha. E aqueles pais que fogem do compromisso, por exemplo, que recebem hoje, o cara sombra, desaparece, daqui a uma semana volta liso, lese louco. E aí? Pois é, isso é um... Desculpa a palavra, desculpe você que está em casa, mas isso é um canalha, né? A criança não falou... Eu vou repetir muito hoje. A criança não pediu para nascer. Se naquele momento o homem esteve com a mulher e fez esse filho, eles tiveram uma relação sexual prazerosa, ou não prazerosa, ele vai ter que arcar para as consequências. Então, se... Olha só, a criança tendo pai e mãe, tendo todo o carinho, todo o amor, todo o afeto, corre o risco de ser uma criança não tão bem educada. Ademir, eu vou trazer uns dados. Nós fomos na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Aproximadamente 70% dos detentos que lá estão hoje, são filhos de pais separados. Desses 30% que não são filhos de pais separados, quase 100% são filhos de pais que agridem as mães ou que não querem ajudar. Então, quando eu falo que essa família, ela reflete diretamente na sociedade, se esses pais e mães de hoje, sejam vivendo ou não junto, convivendo ou não, cuidarem dessa criança, certamente o índice de violência que nós hoje estamos presenciando na nossa cidade, no nosso estado, que não é só em Manaus, o interior do estado também está presenciando violência, certamente vão diminuir. Ou aumentar. É muito relativo também, né? Se o pai e mãe estão juntos, Sérgio Milton, os dois educando essa criança, a possibilidade, e aí vem a guarda compartilhada, eles podem não estar convivendo na mesma casa, mas se compartilharem esse amor, a violência certamente vai diminuir. E no caso, a gente fala muito o pai, mas no caso da mãe, por exemplo, que está trabalhando, que não está nem aí para o filho, deixa o filho com o pai, muitas das vezes o pai também está desempregado. Como é que fica essa questão? Ele vai continuar sendo o pai. E aí eu acho que vamos chamar de profissão do futuro, o dono de casa, né? Nós temos muita dona de casa. E hoje nós temos muito homem em casa, enquanto a mulher sai para trabalhar. Ah, mas se eles se separarem, da mesma forma. Ele continua com a criança, fazendo o trabalho de uma maneira que ele pode, que também não está fácil o emprego no Brasil, mas a mãe nada impede que pague a pensão alimentícia. E aí nós estamos falando muito similar à guarda unilateral. Mas na guarda compartilhada, fica mais fácil dos dois trabalharem em conjunto na educação dessa criança. Olha, nós estamos às 13 horas e 23 minutos, e eu quero agradecer as milhares de perguntas que estão chegando à produção do nosso programa. E é claro que é limitada essas perguntas. Mas a gente vai tentando colocar alguma delas, por exemplo, do telão que acaba de chegar, que veio do Felipe Macedo. Olha, existem crianças e filhas de pais que nunca foram casados e não tiveram qualquer forma de união legal. Essa lei, doutor Alberto, vale também para esses casos ou não vale? Sim, certamente também vale, né? Então, independente de terem convivido ou não, ah, só namorei. Pior, nós saímos um belo dia, fomos num forró, daquele forró nós estendemos o namoro, passamos a noite juntos, e dali a moça engravidou. Nunca conviveram. Mas desde esse momento, ela já pode, inclusive, buscar os alimentos gravídicos. Desde esse momento, ele já pode ter que ajudar no pré-natal, já pode ter que ajudar, tem que ter ultrassom, já pode acompanhá-la durante todo o pré-natal, junto aos ginecologistas, junto ao obstetra. Então, é importante essa participação. Então, por isso, eu falo muito para o jovem. Você, jovem, que está nos assistindo, ainda tem tempo de tomar muito cuidado. Evite, não vou dizer pare com sexo, eu não estou aqui tentando levar nada religioso, mas evite o contato de forma irresponsável. Eu vou fazer uma pergunta, mas essa resposta vem após o intervalo comercial, nós somos às 3 horas e 25 minutos. Mesmo com a guarda compartilhada, o pai, ele é obrigado a pagar a pensão? Daqui a pouquinho, não respondo não. Dentro de um minuto. Ao vivo pelos estúdios Adaban de Amazonas, para todo o interior do estado do Amazonas e a capital, numa entrevista que falamos sobre guarda compartilhada aqui nos estúdios, o doutor Alberto Dalmeida, especialista em casos de família. Bom, a pergunta que eu fiz agora há pouco, o senhor vai ter que responder agora. No caso da guarda compartilhada, se o pai tem direito a pagar, o pai ou a mãe, de pagar a pensão limitista para o filho? É, um dos critérios da guarda compartilhada é o bom relacionamento desse casal que já conviveu. Então, separou, precisa se relacionar bem, porque às vezes a criança continua morando com, digamos que a criança fique morando com o pai. Nesse momento, eu não vou falar que ele vai pagar a pensão, porque ele já está cuidando da criança. E aí, os dois precisam se entender. Às vezes, um ganha bem mais que o outro, então não dá para dizer que, se quando está com a mãe, o pai vai pagar 500 reais. Quando está com o pai, ele vai receber 500 reais. Muitas vezes a mãe recebe um salário mínimo. Então, nós precisamos pesar um pouco. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Na guarda compartilhada, os dois acabam tendo contato. Os dois acabam tendo bastante contato com essa criança. Então, os dois acabam tendo gastos, muitas vezes diário. Agora, Dr. Alberto, muita gente ligando para a produção do nosso programa, inclusive a dona Tereza, aqui do Campos Salles, quer saber qual é o valor exato, por exemplo, se eu ganho 1 mil reais, o meu filho tem direito a 20% ou 30%, é um acordo entre eu e a Justiça? Pode ser um acordo entre o... Mas qual é o limite? Entre os pais. Não vamos falar em limite, mas os pais podem realizar... Legalmente. Os pais podem celebrar um acordo. Não havendo acordo, ou seja, se nós tratarmos de forma litigiosa, em que o pai não quer pagar a pensão, ou ele diz que pode pagar, vamos colocar esse valor, mil reais. Ele diz que pode pagar apenas cem reais. E a mãe diz, mas para essa criança não perder o padrão que ela vive hoje, ela precisa de pelo menos trezentos reais, porque tem que pagar o plano de saúde e escola. Então, entre cem e trezentos reais, nós temos uma diferença grande. Nesse momento, o juiz vai decidir com base no padrão de vida que a criança levava, no padrão de vida do pai e no padrão de vida da mãe. Então, se faz ali, como se batesse no liquidificador essas informações todas, por isso a importância do assistente social e do psicólogo. Bate, ele faz um mix e ele vai dizer, olha, vai pagar 20%, 18%, 30%, 40%. É uma criança, são três crianças. Nós sabemos que várias vezes acontecem três, quatro crianças. três crianças, eu ganho mil reais, eu vou ter que dar quanto para elas? Não vou especificar o valor. Vai ser levado em consideração cada caso, onde as crianças residem, quanto elas precisam gastar para não perder tanto o padrão de vida, porque olha só, a separação já traz a dor afetiva. Beleza, olha, o assunto é guarda compartilhada, mas a pensão limitista também está caindo para caramba aqui nas redes, muitas perguntas. Olha, e tem uma pergunta que vem agora do Gilmar Valente. É verdade que, caso o pai não tenha como pagar a pensão, o avô pode receber tal responsabilidade ou pode assumir esse compromisso? não só pode como deve, não só pode como deve, né? Então, o pai hoje, olha quanto é interessante, é um ciclo, né? Nós estamos falando do pai e da criança, mas esse pai com o tempo vai envelhecendo e essa criança vai se tornar um adulto. Aí, esse adulto engravidou uma moça, ou casado ou não, ele é pai. Então, aquele pai do passado é o avô de hoje. Então, se ele não conseguiu preparar o filho dele para ser pai também, ele também vai responder. Ou seja, aquele pai que hoje tem 20 anos, daqui a 20 anos vai ter 40, ele pode ser avô e ele vai assumir a responsabilidade daquele filho que hoje vai estar com... Doutor Roberto, falando em avô, olha só, chega uma pergunta para a gente aqui, numa tela espectadora, é a Rosângela, aqui do Novo Israel. Nós ouvimos falar muito em alienação parental. Veja bem, o senhor pode explicar o que é e se tem algum prejuízo para a criança e ela pode modificar a situação da guarda? Isso chega a ser... A palavra não é essa, mas eu vou utilizar para chocar quem está em casa e não está assistindo. Pode falar. Chega a ser criminoso. O que é alienação parental? Um casal que tem um filho e muitas vezes a criança está na casa do pai passando ou o fim de semana ou na guarda compartilhada e aí durante a semana mesmo o pai começa porque a sua mãe não é uma boa mãe, porque a sua mãe me traía, porque a sua mãe é ruim, porque a sua mãe me maltratava. Você quando nasceu, você sofria na gestação, sua mãe tratava mal, ela não te queria, ela te rejeitava. Então, a criança começa a entronizar aquilo. Você imagina que a criança vai chegar com a mãe depois, como ela vai olhar para aquela mãe que deveria ser a pessoa em que ela mais precisa confiar na vida? Da mesma forma a mãe. Imagina a mãe estar... Olha, você vai passar o fim de semana com o pai ou vai passar a tarde com o seu pai. Olha, seu pai não presta. Seu pai sempre teve amantes. Seu pai é um cara mau. Seu pai não quer pagar, não quer ajudar, pagar a pensão, não quer dar a tua comida. Então, você imagina a cabeça dessa criança quando olhar para esse pai. Então, isso é a alienação parental. É quase como um crime praticado por um dos pais, um dos genitores, com a criança. Acha que está magoando o outro. Acha que está magoando o outro. Na verdade, o outro está sentindo também. Mas a sequela, as sequelas, muitas vezes, irreversíveis, estão sendo causadas na criança que é filha desse casal. Doutor Roberto, eu sou especialista desses casos. Qual foi o caso que mais te chamou a atenção que te chocou com relação a esse assunto que eu acabo de frisar? Infelizmente, o casal que separou e descobrimos que a criança vinha sofrendo violência doméstica e familiar. Eu não sou a favor da separação, não defendo a separação. Mas, alguns casos onde o pai espancou a mãe ou a mãe também ameaçava o pai, o tratamento entre eles era tão agressivo que a convivência na mesma casa do casal e da criança era muito mais prejudicial que a separação. Não estou dizendo que tem que separar, mas já vi casos extremos em que o casal junto era tão maléfico que separado. E depois, lá no escritório, conversando, nós percebemos que a separação fez bem para o ex-marido, bem para a ex-mulher e para a criança. Bom, você me perguntou um caso grave. Isso foi um caso que me doeu muito, até porque eu não vou narrar aqui o tipo de violência que eu presenciei. Eu tive contato de conversar com a criança, com o psicólogo, precisou acompanhar, mas a união nem sempre é a solução. Mas, olha, por isso é que eu falo mais uma vez antes de terminarmos aqui. Você que ainda não é pai, você que ainda não é mãe, ou você que é pai e mãe e tem um filho, não esqueça do amor. Trate bem essa criança, pois ela não teve culpa da relação que não deu certo, não teve culpa daquela cerveja do fim de semana, daquela droga que hoje está presente em muitas famílias e muitos lares. E pessoas que moram em regiões diferentes, como é que fazem para entrar em contato com o filho e essa questão da guarda compartilhada? Pelas redes sociais. Pois é. Só tem 30 segundos para explicar. Então, hoje, Facebook, WhatsApp, hoje, o Skype, temos hoje, vamos fazer propaganda de redes sociais aqui, mas as redes sociais têm ajudado, têm facilitado. Hoje, você com o celular, você não só fala, mas você tem a imagem também. Então, isso tem ajudado bastante. Então, agradecer mais uma vez o convite. Beleza. Quero desejar uma boa tarde a você, meu irmão, meu irmão que está nos assistindo. Deus abençoe. Quinta-feira, você está de volta aqui. Muito obrigado. Bom, e para finalizar o programa, nós temos aqui uma utilidade pública. O presidente da Associação Comunitária, Mesa 14, está convocando o Leleco, o Estrela Dalva, o Amin, o Romântico, o Salles, o Mão de Raquete, o Urso, além do Marcão. Toda essa rapaziada para uma reunião importante hoje na Mesa 14, lá com o Adélcio Pirreiro. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. E até amanhã, que é sexta-feira e é um dia de muita festa e você é o nosso grande convidado. Até lá e uma boa tarde se Deus nosso Pai assim o permitir.